A importância do ensino fundamental anos iniciais na trajetória escolar é o fato desse segmento atender alunos de 6 a 10 anos de idade, pedindo que as crianças passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos cognitivos, físicos, sociais e emocionais. Por isso, a escola deve propiciar não só a construção de conhecimentos das diferentes áreas, mas atividades que ampliam as interações das crianças com o espaço e que impulsionem o desenvolvimento de múltiplas linguagens, ampliando assim as experiências dos alunos para que eles possam desenvolver a sua oralidade e os processos de percepção, compreensão e representação. Para que os anos iniciais aconteçam de uma forma satisfatória e significativa na vida dos alunos, os livros e demais recursos didáticos do Sistema Positivo de Ensino são elaborados por especialistas, especialistas com prática em sala de aula. É um grande diferencial, visto que o encaminhamento metodológico adequado é um fator determinante para o aprendizado dos alunos. O Sistema Positivo de Ensino oferece materiais didáticos que respeitam as características de cada faixa etária. Os livros estão organizados para atender não só as demandas legais, mas também aos interesses dos alunos. E é com base em suas vivências que os alunos poderão ampliar o seu repertório de mundo e desenvolver competências e habilidades para a construção de aprendizagens significativas. Além dos livros didáticos e dos livros de atividades, os alunos têm acesso a inúmeros recursos tecnológicos que ampliam as suas experiências de interação com o conhecimento. Dessa forma, contribuímos para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva. Na abordagem metodológica do Sistema Positivo de Ensino, o papel do professor é garantir a consolidação das aprendizagens anteriores e ampliar o repertório cognitivo, social e emocional do aluno por meio de práticas reflexivas. O professor é um importante mediador entre o conhecimento escolar e os alunos, porém com foco no desenvolvimento de competências e habilidades, e não mais nos conteúdos escolares. Para os educadores, são sugeridos os percursos didáticos. Esses percursos são compostos de etapas que marcam os diferentes momentos da aula. Em cada etapa, o professor encontra orientações, dicas e sugestões de atividades, além de leituras para sua formação e aprofundamento. O Sistema Positivo de Ensino não oferece apenas materiais didáticos de excelência às escolas. Ele é composto por serviços de altíssima qualidade que beneficiam alunos, familiares, professores, gestores, enfim, toda a comunidade escolar. São centenas de profissionais atenados ao que acontece no meio educacional para atender da melhor forma possível as inúmeras escolas conveniadas, respeitando sempre a autonomia e os interesses da instituição. É uma parceria que dá belíssimos resultados e contribui para a formação de cidadãos preparados para o mundo.